Olá pessoal, e a Virgínia terminou com um grande sucesso, mais uma live, realmente os preços estavam muito bons, viu pessoal? Quem aproveitou, aproveitou, agora quem não aproveitou vai ter que esperar a próxima live dela, viu? E olha, dia 18 tem a festa que a Virgínia vai comemorar 50 milhões de seguidores apenas no Instagram, viu? E ela está sendo muito criticada nas redes sociais, porque até agora ela não falou se vai levar seguidores ou não, olha, eu acho que ela vai levar, né pessoal? É difícil ela não levar, comemorar 50 milhões de seguidores e só convidar cantores, influenciadores, tem que levar seguidores, viu? Olha, nessa crítica aí, eu concordo bastante, se bem que as pessoas se sentem muito à vontade para criticar a Virgínia, mas nisso eu vou ter que concordar, viu? Tomara que ela leve, que ela faça algum sorteio, alguma seleção para levar as pessoas que estão colocando ela no topo, são esses seguidores, ela está onde está, pelo talento, pelo primeiro lugar, né? Porque Deus tem abençoado ela também, claro, mas também pelos seguidores, isso a gente não pode negar, e olhem só como ela foi recepcionada, como a florzinha é carinhosa, viu, titias? Eu fico besta olhando para ela e o quanto ela é inteligente, elogiando a Virgínia, mas sabem o que é isso? É porque elas são muito elogiadas, vocês sabem, os filhos são espelhos, são reflexo dos pais, da educação que eles têm em casa, então elas são muito elogiadas e por isso que elas elogiam a Virgínia. Local da live, live começa agora meio dia e meio, toda honra e glória a Deus, sempre, e a live vai começar diferente porque já vai começar com presente, amor. Vamos abrir a live e explicar como funciona para seguidores novos, para clientes novos, e vamos já presentear. Vi, como que funciona esses presentes? A gente vai puxando no site, no, é no site não? No banco de dados, quem fez a compra, e a gente seleciona alguém e presenteia, e assim por uma hora. Tá? No caso é uma hora de Me Pink e uma hora de W Pink. 2024 é nosso! Finalizamos as duas lives, gente. Lives maravilhosas, clientes maravilhosos, seguidoras maravilhosas, fofas. Enfim, tudo maravilhoso, tudo honra e glória a Deus, como eu sempre falo. E agora a gente tá voltando pra casa, e eu preciso descansar. Na verdade, marquei um treino agora, cinco horas. Eu vou ver se eu consigo treinar de boa, sabe? Mas depois eu só quero descansar porque eu tô com uma dor de cabeça de ressaca, como se fosse ressaca. Só que eu não bebi, né? É ressaca de cansaço mesmo, ontem dois programas. A gente fica na adrenalina, não sente. Aí depois, no outro dia que bate. Mas enfim, tá com dor, mas tô muito grata a Deus. Tipo, muito feliz. Você tá em juju? Ixi. Nossa, professor. Catuagem. Quer fazer? Bora fazer uma tatuagem agora? Marissa, prepara a agulha pra gente fazer tatuagem, né? Ou não? Não. Ah, tá. Cadê o piti-piti? Cadê o piti-piti da mamãe? Cadê o piti-piti da mamãe? Ah, ele é pequenininho, mamãe. Ele é pequenininho. Ele é pequenininho. Eita, peidou. Eita, peidou. Você quer conversar com a mãe? Conversa. Conversa com a mãe. Conversa com essa mãe. Conversa com essa mãe. Conversa com essa mãe. Conversa com essa mãe. O que você tá fazendo com a vida? Conta com essa mãe. O que você tá fazendo? Faz uns compromissos do dia, amor. Conta com a mamãe. Conta com a mãe. Lindo, 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 lindo. Conversa. Cadê? Conversa? Fala com a mamãe. Fala com a mamãe. Fala, oi, mamãe. Eu tô feliz, mãe. Eu tô feliz. Eu tô feliz demais. O que você quer, fofô? O que você quer, fofô? Eu quero o papai. Estou comendo? Não tô comendo, porque você só quer quando você estiver comendo, né? É. Ah, menina. Mas pode comer aqui da mamãe, ó. Quer ovo? Você quer comer, filha? O que você quer comer? Tem pão ali. Você quer pão? Passa uma aguinha nela. A mamãe tá bonita. Ai, amor, obrigada. Princesa, dá um beijo. Você que é linda. Você que é maravilhosa. Você é linda. Fufô. Ai, você é linda. Fufô. E a vovó? Vovó, tá bonita? Sim, ela falou. Fala, você é linda, vovó. Fala. Você é linda, vovó. Obrigada. Falou de um jeito. Você é linda. Estou aqui pronta pra treinar. O Thiago já chegou. Estou numa preguiça, galera. Tipo, uma preguiça. Num cansaço. Não sei. O que é o armo da minha vida, não? Ele tá até caído.